Em seu computador com Linux, abra o navegador de sua preferência e digite na barra de endereços cbpf.br barra VPN Assim, irá abrir a nossa página de configuração e utilização da VPN. Desça a página até o sistema Linux e logo ao lado tem uma seta e clique para fazer o download do arquivo. Após o download concluir, vá até o local onde baixou o arquivo, clique com o botão direito e selecione extrair aqui, para que ele crie uma pasta com o arquivo da VPN. Após fazer isso, abra o terminal para que possa instalar o OpenVPN. Com o terminal aberto, digite o seguinte comando. sudo apt-get install openvpn Digite a senha de administrador do sistema E pronto! Está com o OpenVPN instalado. Antes de executar o OpenVPN, certifique-se que o DNS esteja configurado corretamente no arquivo resolve.conf Digite o seguinte comando. sudo espaço nano espaço barra etc barra resolve.conf conf Verifique se os nameservers estão com os seguintes DNS. Se não tiverem, por favor inclua-os. Após a inclusão, salve as iterações com Ctrl X no teclado e confirme com S para sim. Para rodar o OpenVPN, ainda no terminal, rode o seguinte comando. sudo espaço openvpn espaço traço traço config E o caminho do arquivo de configuração que você selecionou? No nosso caso, ficou na pasta downloads. Então, digitamos TIL barra downloads barra vpn traço cbpf em letras maiúsculas barra vpn traço cbpf em letras maiúsculas novamente barra vpn traço cbpf em letras maiúsculas traço 2020 ponto ovpn digite seu usuário LDAP e dê enter agora a sua senha LDAP e dê enter novamente aparecendo esta mensagem você estará conectado a nossa vpn para desconectar basta ir no teclado e clicar em ctrl z e bem vindo a vpn do cbpf e 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